Tipo, eu acho que não muda muito o cara cair lá, porque as armas douradas a gente pega também, meu filho. Vamos lá, só nessa aí, depois eu trocamos. Depois eu vou montar pra aqui. Porque as armas, se eu ver as armas douradas lá, é só, mas ali é merda, a gente vai dizer que não. É montar o... a cada ali, é aquela donde que tem que... Que tá fazendo uma... tirando coisa pra tirar. A única que é boa é aquela... o sabor. É pior que merda. Legal, eu peguei só munição, né, cara? ... Vamos lá O cara tentando tomar o coleto e não tem jeito de tomar o coleto. O cara tentando tomar o coleto e não tem jeito de tomar o coleto e não tem jeito de tomar o coleto. O cara deu uma arma pro Rafa, o Rafa não quis, tudo bem. Embarguei ele em cima. Mas também deu uma arma bosta, né, meu? Ah, então eu tô a merda, então. Foi esse que eu entreguei pra ele, só que era de outra cor. Verde. Que é o grossão? Que é o grossão? Que é o grossão? O que é o arco? Eu mesmo. Não era o boot, só dei um tiro, e o nego morreu. Tempo, tudo que vai... Tempo, tudo que vai... Tempo, tudo que vai... Aqui sobrou vassoura... Meu Deus... Já encontrei umas 10 vassouras... É por aí o bagulho? Não... Ah, deixa eu só melhorar a minha arma aqui... Já matei o cara do copo... Pegou a metralhadora dele? Eu peguei ele, tava com aquele rifle... Esse rifle aí... Eu usei numa outra que nós ganhamos lá... E eu... É por aí, né? Já começa por aí... Eu já tenho duas... Eu também tô com duas... Não... É? É... É... Eu ia falar pra ele falar e se... Pegar essa... Lança granada aí... É... 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 a pressa dele funciona ele é o perigo né vocês estão de sniper aí eu tô com esse aí e a subzinha se alguém tiver balinha de sniper aí larga pro pai já chego aí com vocês pode dropar aí não, não, mas tipo eu uma, o Rafael e a outra essa foi a pergunta eu levou ali o maluco lá rabudo caiu ele deve estar me vivendo o carro eu tirei uma maleta e caiu na água nele cara não, o Becker tirou a maleta dele pra doar pra alguém olha que é um lança granada dourada ali não, aquela ali não é minha olha o cara tá aqui em cima de nós meu Deus, Mike, de tanto de vida que tem isso louco hein cara, o metralhador matou ele cara, calma não, mas ele não caiu direto, isso aí que é outro squad é larga o que no chão? tem outra aqui tem outra aqui olha o que sobrou a maleta aqui de alguém que tirou na água hein não é minha, homem, para, eu tô com as duas, ô bobado olha o cara, tem tempo lá olha o pai do teu nós vamos, vai que o pai que nós não temos será? vamos cair de dele, vai o pai 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 Estamos descendo aí. Não é. É um NPC. Eu só joguei o entregador nos pés do carro. Boa. Tô fazendo isso, cara. Todo mundo tá de vassoura? Sim. Tô fazendo isso, cara. Pra ficar um aconselho. Aham, tem pra cá também. Tem uma coisinha de bar, mãe? Boa, boa. Tem... tem passo aqui por aqui. Tem... 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 Eu quero o Pazalma, boi. é só ver essas arminhas lupada boa ruim né e o nível bom só que elas não são boas E aí 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 Vamos lá. O Beto tentando subir a parede ali. 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 Vamos lá. Matei. O Beto tentando subir a parede ali. 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 O Beto tentando subir a parede ali.